Quando o Israel Adesanya nasceu, o jovem bebê nigeriano foi amaldiçoado pelo oráculo de Atenas, que profetizou o seguinte, você vai ser sempre o melhor do mundo em qualquer esporte que você competir, mas sempre um tal de Poatã vai aparecer e te nocautear. Pessoal, eu acho que a gente nunca presenciou uma tamanha freguesia, uma tamanha maldição em toda a história dos esportes de combate, porque pela terceira vez em dois esportes diferentes, Israel Adesanya começou melhor, quase nocauteou, venceu a maioria dos rounds, mas novamente pela terceira vez acabou sendo derrotado por Alex Poatã. É bizarro, é completamente bizarro, porque de novo o Adesanya estava melhor, estava vencendo, quase nocauteou, e mesmo assim ele perdeu de novo para o Poatã. Mesmo em outro esporte, mesmo em um esporte onde o Adesanya era campeão e tinha o triplo de experiência do que o brasileiro. E vamos lá pessoal, vamos falar da luta em si, e o começo foi bem técnico, parecia um xadrez humano. Foi bem o que a gente esperava de um encontro entre dois kickboxers, dois especialistas da trocação, desse nível. Cada golpe dos dois tinha uma resposta, Adesanya chutava, o Poatã respondia, e vice-versa. Mas na reta final, quase que o Adesanya quebrava a maldição, porque ele acertou um direto certeiro, que foi seguido de um cruzado que quase nocauteou o brasileiro no primeiro round. Pela cara e pelo estado do Poatã, se tivesse ali mais 10 segundos nesse round, ele teria sido nocauteado no primeiro round. Mas não, fomos para o segundo round e começamos a ter um vislumbre do que seria o fim da luta. Porque sempre que o Poatã se aproximava e marchava para frente para encurtar, o Adesanya ficava meio acuado e se colocava de costas para a grade. E foi em um desses momentos de aproximação que o Poatã conseguiu finalmente encaixar a sua mão esquerda. E balançou o Adesanya, e ainda na sequência teve um chute alto que balançou o campeão de novo, e garantiu o segundo round para o brasileiro. Luta empatada. Terceiro round, de novo. A contundência do Poatã apareceu, ele acertou uma dura joelhada na linha de cintura que o Adesanya sentiu. Na verdade, o golpe foi tão duro que para reverter toda aquela situação, o Adesanya ativou o modo grappler. Sim, pessoal, vimos Israel Adesanya buscando e conseguindo uma queda, passando guarda, trabalhando no ground and pound, só faltava ele finalizar com o mata-leão e gritar que o campeão tem nome. Israel do Bronx. Terceiro round, claro, para o Adesanya. E pareceu até que o Poatã deu uma arrefecida, porque ele voltou muito travado para o quarto round, que foi todo do Adesanya em pé. Fim, então, do quarto round, o placar estava bem favorável para o Adesanya. Ele estava vencendo de três rounds a um. Ele só precisava sobreviver, sobreviver aos cinco minutos finais, que ele defendia seu cinturão na pontuação dos juízes. E eu já estava pronto para falar da vitória do Israel Adesanya aqui no vídeo de análise. Ia falar que a experiência no MMA acabou falando mais alto, que ele fez o que tinha que fazer para vencer a luta e manter o cinturão, que é usar todas as ferramentas ao seu dispor, afinal, é uma luta de MMA. Mas enquanto eu já estava pensando no vídeo que eu ia fazer da vitória do Adesanya, momentos antes de começar o último round, o Glover Teixeira, ex-campeão meio pesado do UFC, que estava no córner do Poatã, chegou para ele e mandou o seguinte discurso. Escutem só. Pô, meus córneres, o Glover chegou e falou, cara, você tem que ir para dentro agora. Esquece tudo e... Ah, é agora. E eu falei, então, beleza. Eu falei assim, eu vou ter que nocautear. Ele falou, você tem que nocautear. Eu falei, então, vamos para dentro. E aí, meu amigo, a partir daí o Poatã voltou para o quinto round com Madonis Creed no último round contra Rick Collan. Só faltava tocar a música do rock no fundo. Não teve converse, o brasileiro esperou o momento, marchou para frente, encurralou a Adesanya na grade e finalmente encaixou o seu cruzado de esquerda no alvo. E aí foi fim de jogo. A Adesanya ficou nocauteada em pé. O Poatã ainda conectou mais alguns socos para liquidar a fatura. E dessa forma tivemos um novo campeão peso médio do UFC. O primeiro campeão brasileiro dessa categoria desde Anderson Silva. De novo, o Adesanya começou melhor, estava vencendo a luta, quase nocauteou. Mas ainda assim, em dois esportes diferentes, ainda acabou perdendo para o Alex Poatã. E é interessante também notar o paralelo da derrota do Adesanya com a derrota do Kamaru Usman. Porque o Usman estava praticamente na mesma situação. Venceu três dos quatro rounds disputados. Depois do quarto round, o Leon Edwards já estava meio desmotivado, já estava meio cabisbaixo. Mas aí chegou o corner, mandou aquele discurso motivacional. E do nada, no quinto e último round, o Edwards conseguiu nocautear o campeão nigeriano. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Israel Adesanya. E agora, a grande trindade africana do UFC perde mais uma coroa. E a Nigéria termina 2022 sem nenhum cinturão, depois de três anos de soberania em duas divisões de peso. Já o Poatã se torna o segundo campeão mais inexperiente da história do UFC, com apenas oito lutas no cartel. Ele só perde para o Brock Lesnar, que foi campeão com quatro lutas de MMA no cartel. E olha só, pelo tom do Dana White na coletiva de imprensa pós-luta, parece que não vai ter revanche imediata para o Adesanya. E até dá para entender, porque é uma situação tanto atípica. Por mais que o Adesanya mereça uma revanche imediata, porque ele foi o segundo campeão mais dominante da história dessa categoria, não dá para ignorar o fato que foi a terceira vez que ele lutou com o Poatã e perdeu. Então, pelo visto, parece que o próximo adversário do brasileiro vai ser o vencedor de Robert Whittaker contra Paulo Borrachinha, que vai acontecer em fevereiro. Mas eu vou dizer para vocês, vai ser muito difícil tirar esse cinturão do Poatã. E eu acho que tanto o Whittaker quanto o Borrachinha não aguentam, não fazem frente ao Poatã. Acho que os dois, caso enfrentasse o novo campeão brasileiro, seriam nocauteados. Já para o Adesanya, se realmente não rolar uma revanche imediata com o Poatã, eu acho que ele vai ter que pescar alguma coisa fora do top 5, porque ele já venceu todo mundo desse top 5. Já venceu o Marvin Vettori 2x, o Whittaker 2x, já nocauteou o Borrachinha, o Derek Bronson, já venceu o Cannonier. Ele vai ter que pescar fora da elite da categoria, vai ter que puxar um Sean Strickland, um Jackie Hermanson, um Darren Till, alguma coisa assim. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. E é isso.